O Liverpool não conseguiu vencer o Aston Villa em Anfield e ficou só no empate 1x1 pela 37ª rodada da Premier League. A despedida de Firmino de Anfield. O jogo acabou 1x1 com o gol de Firmino para o Liverpool e o Run se marcou para o Aston Villa. Antes da partida, nos arredores do estádio, a torcida do Liverpool fez uma baita homenagem para o Bobby. O Bobby Gado, sim senhor. E por aí vai, várias homenagens no muro lá. E dentro do estádio também teve homenagens como bandeiras para ele, faixas, com os títulos que ele conquistou. O número 9, ele beijando a taça do Mundial, que inclusive o Liverpool ganhou em cima do Flamengo. Despedida de Anfield não foi muito boa. O Liverpool ficou somente no empate e está praticamente fora da Champions League da próxima edição. Já que está 3 pontos atrás de Manchester United e Newcastle. O Liverpool só tem um jogo para fazer, tem que ganhar e tem que torcer para Newcastle e Manchester United perder os seus dois jogos. A missão praticamente é impossível chegar nessas Champions, mas a Europa League já está garantida.